Quase não posso crer no que disseste e no que passou Se acabou minha tortura, meu papito não se casou Voltei a repetir, pois eu me escutei muito bem Quero estar super segura, meu papito não se casou E brinca meu coração, me sinto tão feliz Quisera grita forte, meu papito não se casou Simpirini! Se inscreva no canal!